Que Vontade de Te Namorar É uma viagem longa que demora Se é de Deus, pra que que vamos jogar fora? Eu sei que você quer, não deixa pra depois Não dá nenhum migué, aqui só tem nós dois Se a sorte nos sorriu, pra que vou esperar Se a gente se uniu, é bem assim que temos que ficar Eu sei que você quer, não deixa pra depois Não dá nenhum migué, aqui só tem nós dois Se a sorte nos sorriu, pra que vou esperar Se a gente se uniu, é bem assim que temos que ficar Que Vontade de Te Namorar No sofá aqui de casa A gente abraçados, conversando até de madrugada Ficou pensando em você toda hora É uma viagem longa que demora Se é de Deus, pra que que vamos jogar fora? Eu sei que você quer, não deixa pra depois Não dá nenhum migué, aqui só tem nós dois Se a sorte nos sorriu, pra que vou esperar Se a gente se uniu, é bem assim que temos que ficar Eu sei que você quer, não deixa pra depois Não dá nenhum migué, aqui só tem nós dois Se a sorte nos sorriu, pra que vou esperar Se a gente se uniu, é bem assim que temos que ficar A sorte nos sorriu, é bem assim que temos que ficar